Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vlog no canal. Gente, calma aí, vocês queriam realidade, né? Mas essa realidade aqui tá muito feia. Não dá, velho. Olha essa toquinha. Não, vou tirar, gente. Não vai dar pra continuar o vídeo assim. Cancela, cancela. Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vlog no canal. E não era maquiagem que vocês queriam? Vocês não queriam que eu ensinasse como que dá um jeito aqui nessa cara zoada? Então eu vou ensinar. Não posso dizer que é uma tutorial de maquiagem, né, amores? Porque eu não sei fazer tutorial de maquiagem. Eu até tento, confesso que eu faço um esforço assim, mas eu não tenho muita habilidade. Mas eu vou mostrar como eu faço a minha make, ó. Tá certo. Nós conquistamos crushes. Então assim, tá tudo certo. E eu também fico me sentindo a diva amor. Então, vamos começar. Eu sempre quis fazer tutorial de maquiagem pra quê? Pra colocar ali a orelhinha. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Essas partes a gente não mostra, né? Que deve ser um horror colocar essas tiaras. Mas eu sempre quis colocar a orelhinha pra fazer o tutorial de maquiagem. Ai, tá errada. Calma. No caso, é pra não suzar o cabelo de base, tá meninas? Então a gente coloca a orelhinha. No caso de youtubers, outras não tem essa testa desse tamanho, né, mores? Mas tudo bem. Tô feliz com ela, hein? Então vamos começar. Gente, uma coisa que eu aprendi é que... Calma. Tá tudo certo. Uma coisa que eu aprendi depois de 28 anos de vivência é que a preparação da pele é tudo. Dona Yuli não preenchia a sobrancelha até os 23 anos e ela não passava base até os 23 anos também. Porque eu tava perdida no mundo. Não sei o que que acontecia comigo, mas eu só passava corretivo e tava feliz, assim. Bola pra frente. Se ela tivesse na balada comigo, eu ia falar Linda, você não vem mais. Cancela. Cancela que você não vem. Estamos aqui, né? A vida é um aprendizado. Então, assim, já vamos começar. Eu já tô falando demais, eu não tô começando nada. Eu vou começar limpando minha pele com essa água micelar. Eu amo, amo de paixão. Aí eu limpo minha pele. Ó, tava um pouquinho suja. Depois que a gente limpa a pele, a gente faz o quê, mores? A gente passa uma água termal. Ai! Aí a gente deixa secar. Dizem que é pra você deixar secar, tipo, naturalmente, assim. Sem mexer. Só que, gente, olha só. Essa pele tá quase escorrendo. Aí o que eu faço? Eu dou umas batidinhas aqui, ó. Então, ó, a gente vai e faz assim. Agora já que a pele já tá, ó, melhorzinha já. Não, não tá melhor. Tava molhada ainda. Calma aí. Duas horas depois. Aí o que que a gente vai fazer, gente? A gente vai passar o quê? O protetor solar. Esse meu protetor solar aqui, ele já tem hidratante facial. E ele é proteção 30. Aí a gente passa um pouquinho aqui de protetor solar. Que a gente quer o quê? Ficar jovem pra sempre. Só na minha testa vai meio quilo de protetor solar. Mas a gente tem que proteger ela. Aí, gente, depois disso eu descobri o quê? Que isso daqui é muito importante passar, ó. O primer. Quando você fizer a preparação de pele, você vai ver que a sua maquiagem vai mudar. E aí você pega e passa no centro do rosto aqui, ó. Eu esfrego mesmo e passo aqui, ó, na testa, no queixo e aqui no nariz. Que são onde eu tenho os poros mais abertinhos, né? Gente, eu vou vendo os tutorial, assim, e só vou pegando as dicas que eu acho que dá pra funcionar, entendeu? Coisa muito difícil eu nem faço. Mas coisa fácil eu faço. Nossa, coisa muito difícil eu não faço. Mas coisa fácil eu faço. Aí agora você já vai começar a passar o reboco, ó. No meu caso, eu estou usando essa daqui, ó. Que é a base da Vult. É cor M5. Aí eu vou lá e passo aqui todas as maquiagens. Passo tudo, tudo, tudo. Gente, sério. É sério mesmo que vocês vão copiar essa maquiagem? Vocês vão fazer igual? Vocês querem aprender? Aí eu passo tudo aqui na cara, ó. Vocês estão vendo. E aí eu vou espalhando. Esse pincel aqui é o pincel Kabuki. Assim, gente, eu sei dar um jeito na minha cara. Na cara dos outros, eu já não confio, entendeu? Mas se você fizer isso na sua cara e der certo, vai com fé que dá certo. Vai com fé que você tá fazendo tudo lindo. Porque, assim, eu sei me maquiar do meu jeito. Mas eu não tenho muita técnica. Eu passo a base aqui e começo a pincelar aqui na cara. Eu tô dando até truques. Dicas e truques com o Yuli Balzac. O truque dessa maquiagem que eu faço é não passar base na pálpebra. Ó, vocês viram que eu passei aqui na olheira, passei em tudo. Menos na pálpebra, ó. A minha pálpebra continuou com a cor natural dela, ó. Não passem na pálpebra. Ela está com a cor natural. E aí, ó, a gente já passou a base. Agora a gente vai vir com o quê? Com o corretivo. Aí sabe o que eu faço? Eu vou passar esse daqui, que é da MAC. O Pro Longwear, que é NC42. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, ó, pra passar. Ele tá meio duro esse pincel, mano. Tá meio duro, meu. Tá muito duro esse pincel. Deixa eu ver se eu acho que eu acho que eu tô. Calma aí, gente, que eu vou achar um pincel aqui. Os pincel pra passar é o pincel que dê pra passar, hein. Quando a gente fala corretivo, a gente capricha, tá? Então, ó, a gente passa aqui, ó, as pinceladas de corretivo. Aí você vai ficar assim. Desse jeito que você vai ficar. E aí, depois, você só vai dando umas batidinhas assentando isso. Eu uso esse mesmo pincel que eu passei a base. E aí eu vou assentando aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí eu passei, ó. Vocês podem ver que a área do corretivo ficou mais clara. A gente vai dar um useito nas sobrancelhas. E a sobrancelha não tem micropigmentação. Não tem rena, não tem nada. Mesmo porque eu viro um monstro quando eu uso rena. Porque eu tenho alergia. A gente usa esse daqui, ó. Que é da Anastasia. Que é o Dark Brown. E a gente vai fazer o tutorial aqui das sobrancelhas. Lembrando que nós não temos uma sobrancelha igual a outra. Então, assim, desencana. Eu só preencho mesmo. Eu nem fico, tipo, nossa, quero ficar com a cara igual. Gente, primeira vez na vida que eu não estou fazendo um vídeo gritando. De glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Aí agora a gente vai pro contorno. E aí eu uso esse contorno que é da Hot Makeup. Matte Browser. E aí eu vou fazendo o contorno aqui, ó. Mano, minha maquiagem é muito simples, gente. É sério, é muito simples. Eu não sei se vocês perdem tanto que eu vou fazer maquiagem. Sério, vocês vão falar. Ih, olha, é isso mesmo que você estava querendo falar? Nossa, eu achei que fosse um bagulho miramolante. Porque você fica tão bonita. Tão diva, princesa. Né? Mas enfim, é só truque. Eu gosto de blush mesmo. Eu gosto de chinelada na cara. Quanto mais vermelho, eu mais gosto. E eu passo esse daqui, que é o Lovejoy. Aí eu pego aqui, ó. Capriço e passo na cara. Blush é vida. Aí eu passo um pouquinho no nariz aqui também, ó. Uma make boa é uma make com cílios postiço. Eu aprendi isso no decorrer da minha experiência da vida. Então eu tenho meus cílios aqui. É o All Natural 9 da Kiss New York. Aí eu coloco a cola aqui. Mas passa bastante cola, gente. Porque não tem coisa mais feia do que ser em uma festa. Aí seus cílios começam a descolar. Aí agora eu vou esperar pra colar, então. Eu não sei se eu mostro pra vocês eu colando. Porque, gente, não é fácil colar, sério. Enquanto isso, eu vou passando a minha máscara de cílios embaixo. Essa minha máscara de cílios aqui eu ganhei de uma amiga. E é da Rimmel. Ó, passei a máscara de cílios. Agora eu vou colar os cílios postiço. Consegui colar. Vocês viram que não é tão difícil assim. Agora eu espero um pouquinho. Colar mais um pouco. Enquanto isso, eu vou passando batom. Dois batons que eu sempre uso e que vocês me perguntam muito. É o Luisa, da Bruna Tavares. E os Lip Tints. Que é o que eu mais gosto de usar ultimamente. Lip Tint tem de várias marcas. Esse daqui eu comprei. Não vende no Brasil, tá, meninas? Esse daqui eu comprei fora. Tem que falar isso? Tem da DNA. E tem em algumas perfumarias vendem. Então vocês podem comprar. Mas aí eu uso ele. Fica com a boca com uma coisa bem naturalzinha, né? Depois que o cílio seca, o que você faz? Você passa a máscara de cílios nos cílios. Pra colar uns cílios no outro. E você não ter o perigo de perder os cílios na balada. E aí vocês estão vendo, ó. E o Minha Pálpebra parece que tá com uma sombra marrom. Tá vendo? Parece que eu tô com sombra. Mas isso é tudo truque. Aí eu pego essa paleta aqui, ó. Da... Quem disse? Berenice. Adoro neutros. E pego essa corzinha aqui, ó. Essa cor aqui, ó. E passo aqui em cima da sobrancelha, ó. Tá vendo, ó? Deu uma levantadinha no olhar. E aí eu vou colocar também aqui, ó. Aí pra finalizar, a gente vai colocar o quê? Iluminador. Porque a gente gosta de brilho. A gente gosta de glow. Aí pra finalizar, eu faço iluminador aqui. E aqui, ó. Ó, a maquiagem está pronta. Está prontíssima. E aí pra finalizar, eu vou, faço assim. E faço aqui, ó. Com o cabelo, mores. Dá o impacto, né? O cabelo tem que... Tem que ter. Ai, gente. Mas agora tá perdendo a claridade, ó. Mas vocês podem ver como a make ficou. Não, fala sério. Parece a mesma pessoa no início do vídeo. Não parece. Foi a mesma make que eu fiz no Se Arrume Comigo. Exatamente. Igual. Eu só faço a mesma coisa sempre, gente. É infinito. Mas, se vocês curtirem muito, esse vídeo, quando eu falo muito, gente, é muito. Tipo assim, 2 mil likes. Vai, 2 mil likes. Aí eu vou e tento trazer outro tipo de maquiagem aqui. O que vocês acham? Eu acho uma boa. E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei. E pra mim, eu trouxe com muita alegria esse tutorial aqui pro canal. O primeiro de muito, se Deus quiser. Porque vocês vão gostar muito. Eu acredito e confio nisso. Não é mesmo? Sim. Não esquece de se inscrever no canal. De clicar em gostei. De me seguir em todas as redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Que eu tô todos os dias com vocês lá no Stories. E nas fotos que eu tô tentando caprichar muito. É a minha make pra vida, mas eu juro que eu vou aprender outras coisas e vou me tornar uma maquiadora internacional. Mas pra primeiro tutorial, eu acho que foi boa. Assim, ficou bonito, né? Quem vê, quem assim, olha, diz assim, meu, essa menina aí tá, tá socada. Mas assim, no final das contas, ela ficou gata pra caraca. Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo e tchau.